Policiais militares do Rio de Janeiro estiveram na Assembleia nesta terça. Eles apresentaram os resultados das operações contra motoristas alcoolizados no Estado, que é considerada exemplo na aplicação da lei seca no país. A PM de Minas e a Polícia Rodoviária também mostraram como anda a aplicação da legislação por aqui. A Polícia Militar apresentou os resultados da campanha Sou Pela Vida Dirijo Sem Bebida. Em um ano, mais de 17 mil testes de bafômetro foram realizados e o resultado, segundo a PM, é satisfatório. Houve uma redução de 20% nos acidentes de trânsito na capital. Sem dar um resultado positivo, os sindicatos taxistas repassaram para nós que houve um aumento de 30% no número de corridas à noite em Belo Horizonte, principalmente nos finais de semana, em ocorrência das ações que a Polícia Militar vem implementando nessas operações. A Polícia Rodoviária Federal também aumentou o número de abordagens nas rodovias e trabalha com a educação no trânsito para conscientizar o motorista. Podemos citar aí na última operação também, no Corpus Christi, todas as regionais da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais fizeram ações educativas. Tivemos ali no Poço de Sabará o cinema rodoviário, que é justamente um projeto que alia educação à parte de fiscalização. Opinião compartilhada por este major da PM Carioca. O Rio de Janeiro é tido como referência na aplicação da Lei Seca. Em três anos, mais de 60 mil condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados. Por isso a importância desse grande investimento nas ações de conscientização ou de prevenção, para sensibilizar a sociedade exatamente qual é a realidade do trânsito e para que possamos todos juntos caminhar no sentido de um trânsito mais seguro. O deputado Rogério Correia defende a necessidade de políticas públicas em Minas voltadas para a prevenção de acidentes de trânsito. Quando eles iniciaram a Operação Lei Seca no Rio, 30% dos motoristas eram apanhados alcoolizados. Esse número baixou agora para 8,9. Esse eu acho que é o dado mais a ser comemorado. Isso é o resultado de uma política pública de prevenção, mas também ao mesmo tempo de repressão. Não existe em Minas uma política de aplicação da lei. Essa é a diferença. Obrigado.